Aê, vamos lá. Eu vou tá fazendo essa batalha aqui do jeito mais safe possível. Olha que ódio. O inimigo viu que eu montei um cerco aqui e ele vai tentar dar a volta. Isso me deixa puto, cara. Deixa eu mover meus arqueiros pra cá, pra fora. Eu acho que... eu posso vir pra cá. O cara simplesmente decidiu ir pro outro lado pra não me atacar aqui. É bem babaquinha da parte dele isso. A infantaria dos espadachinhos estão aqui esperando. Eu não vou deixar... eles atrapalharem o meu prêmio. Eu vou pegar esses malucos aqui. Vamos lá. Ataca aqui. Já sai porque deu merda. Já sai pra não morrer aqui. Bota todo mundo aqui. Eu tenho que ficar fazendo cycle charges, né? aqueles charges de tempos em tempos. Vamos vir pra cá, por meio das árvores. Eu já perdi bastante cara aqui só chargeando aqui, mano. Que merda. Aê! Vamos atacar aqui. Fazer aquela parede aqui. Eu acho que dá pra matar esse velho aqui, galera. Boa, botamos os arqueiros pra correr. Vamos atacar esses malucos aqui. Metade do exército inimigo já não tá lutando. Isso é bom. Se eu conseguir fazer correr, melhor ainda. Recua pra cá. É sério que esse velho não cai, velho? Lembrando, né? Lembrando, isso aqui eu só tô lutando porque os caras atacaram a gente no mesmo turno, né? Ah lá, guerreiros inimigos estão fugindo. Beleza, conseguimos fazer... Conseguimos fazer o merda fugir aqui. Vamos vir pra cá. Cavalaria tá aqui, recua pra cá. Isso aqui que tá sem munição vai pra cá. Meu irmão, que desgraça, cara. Vocês que tão atirando vem pra cá. Ai, caralho! A experiência de anos de Total War contra a escrotidão de como o inimigo joga. Eu tenho que dizer, maluco. Meu, não matou ninguém! Cavalaria estúpida do caralho! Cavalaria que não mata ninguém, velho! Ainda morreu todo mundo ainda! Ah, vai se fuder. Desisto aqui, mano. Pensei que desse pra ganhar essa merda aqui. Vamos atacar esse Simaí aqui. O Simaí é um estrategista brilhante, né? Aqui já era, maluco. Vamos botar essa cavalaria pra cá. Vamos atacar essa merda aqui. Não vou atacar ninguém aqui, que se foda. Eu vou correr pra cá que é a melhor coisa que eu faço. Vamos atacar aqui. O Simaí tá fugindo. Se ele e a outra mulher fugir, a chance da gente ganhar aumenta. Caramba, jogaram tudo na gente aqui, cara. Tudo, tudo tá aqui em cima, tudo. Tamo perdendo aqui. Mata o Simaí, velho. Mata o Simaí aqui, cara. Alguém mata o Simaí, velho. não deve ser difícil, ele tá no meio de vocês. Não acredito, cara. Resistência a dano, ele tem habilidade guarda, né? Tem alguma... Ah, guarda das servas, essa cavalaria aqui que dá guarda, né? Ah, guarda das servas, essa cavalaria aqui que dá guarda, né? botamos o Simaí aí pra fugir. Vamos ver se a gente mata essa mulher aqui. Eu duvido que ela morre, mas... Olha isso. Olha isso, olha que filha da puta, tá indo aonde? Derruba ela. Mata o velho aqui. Ah, mano, o general inimigo caiu. Boa, derrubou. A gente vai perder, mas a gente derrubou o general inimigo. Agora a gente... É só retomar a fazenda com o exército do... do tigre branco, né? Filho da mãe. Beleza. Aê, vamos lá. Ah, eu tô sem comida por algum motivo, cara. Nossa, ah, é o inverno. O inverno faz a gente ficar sem comida, não faz? Deixa eu ver o lugar que eu isentei aqui. Pronto, recuperei a comida. Inverno, 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 inverno. Ah, deixa eu vir pra cá. Eu vou ficar saqueando aqui. Vou ficar saqueando aqui até esse cara me atacar. É o jeito. Ele é mais forte do que eu, então eu acho que ele vai me atacar. Xu Wang. Será que eu consigo entrar em guerra com o Xu Wang? Sem me ferrar diplomaticamente? Ele é aliado do Matang e do Zhang Yan. humm... Será? Cadê você, Xu Wang? declarar guerra contra o Xu Wang? Ah, droga. Eu vou ficar... daqui a dois turnos eu posso declarar. Antes disso eu não posso. Ah, quem tá em guerra com o Liu Bei é o... Salpi. Eu vou pegar com ele uma... um contrato de mercenário aqui. Pra gente poder... ferrar o... o reino do maluco aqui. Vamos pegar uma grana aqui. Solicitar um pagamento aqui. Bão! E acabar com ele. Pronto. Desse jeito eu destruo o Liu Bei e ainda ganho uma grana. E ainda lucro com isso. Ah, eu não me importo em perder uns vilarejos, né? A gente vai conseguir retomá-los eventualmente. Ah lá, eu ultrapassei e não ultrapassei. Ultrapassei e não ultrapassei. Tipo... bizarro. Vamos vir pra cá direto? Mas pra cá? Pra no próximo turno já... Vlau! Atacar o maluco ali. Aqui, olha o que aconteceu. O cara num turno só atacou a gente. É ridículo, não é? Vamos lá. Vitória pírrica. E se eu exigir a rendição? Eu vou delegar aqui, não vou nem lutar. 3K, dinheiro bom. Xuzi, filho dele. Olha, ele só dá item ruim, né? Eu não vou matar os... Cara, eu vou... Vai embora. Eu... Eu tô tentando em fazer coisas aqui no sul. Ah... Eu tô tentando em pegar... Pegar um dos filhos desse velho e botar pra me servir, porque... Eu não acho que vale a pena exterminar toda a família dele, não. Acho que a família dele tem utilidade. Alguma utilidade. Não tem nenhum cavalinho bom pra você, não? Nenhum estrategista bom aqui? Colocar um mercador pra você. Vamos colocar um arqueiro. Vamos colocar um arco na sua mão pra você dar umas flechadas. Vamos fazer um cerroco na cidade. Essa cidade é muito fraca, cara. Olha isso. Vai ser nossa. Essa cidade é fraca. Esse exército aqui... Eu nem lembrava desse exército aqui, hein? Vamos tomar a região aqui de... De Dong. Eu nem lembrava que eu tinha um exército aqui, cara. Beleza. Isso aqui vai ser meu, depois eu vou descer aqui, depois eu vou vir aqui. O Liu Bei vai ser obrigado, vai ser forçado... A me atacar nos meus termos. Ele não vai poder... Ele não vai poder sair da capital dele, senão ele tá ferrado. Mas eu tenho que impedir o inimigo de chegar no meu território também. Não dá só pra eu... Ficar de brincadeira aqui, né? Vamos montar um exército aqui. Lu Ji. Esse cara aqui... E... Esse maluco aqui. Pronto. Agora é a hora de buildar, né? Eu vou deixar... Eu não vou deixar balestreiro. Sai. Eu vou chamar meus arqueiros bão. Ih, ele não tem acesso aos arqueiros bão. Então vai ao balestreiro mesmo. Mas deixa eu tirar aqui... Entra a boca. Sem trabucos eu não tenho como fazer cerco, galera. Sem condições de fazer cerco. Sem trabucos. Tem você. Tem mais balestreiro pesado aqui. Por que balestreiro pesado, né? O Liu Bei tem umas unidades lendárias ali. Com uma armadura nojenta. Eu preciso de balestreiro pesado. Senão eu simplesmente não vou conseguir matar ninguém. Arte da guerra? Acho que eu vou pegar isso aqui. Ele me dá formações interessantes. Ou eu vou pegar... Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar esse aqui que aumenta o alcance de campanha. Pronto. Vamos lá, mulher. E você... Vou ter que buildar tipo um mega exército aqui, tá ligado? Você... Agora... Deixa eu ver... Eu definitivamente preciso de umas unidades de suporte aqui, né? Esses machadeiros até que são bons. Mas os bandoleiros são melhores. Vamos recrutar dois bandoleiros aqui. E guerreiros acadêmicos. Que eles buffam a moral dos bandidos. Meu irmão. São os guerreiros da USP. Vamos lá. Vamos recrutar umas cavalarias boas aqui. Deixa eu ver. Mais moral aqui. Eu acho que quatro cavalos tá ótimo, né? E eu preciso de lanceiro agora pra não deixar ninguém passar. Baixa moral. Fraqueza contra projétil. Olha! Vamos botar tribo de UE. Pronto. Caramba, velho. Equipa esse merda aqui com o que tem de melhor. Não tem... Ah, tem uma Glaive aqui. Pronto. Pra ele ir rápido. O maluco vai virar uma Ferrari. Vamos botar aqui. Bônus de investida nele. Eu quero que você seja uma Ferrari, maluco. Vem isso aqui. Arte da guerra tá aqui. Pronto. Fizemos a essência de Sun Tzu. Ele tem também... Ele tem habilidade de dano em ar. Ele não tem habilidade que eu queria que ele tivesse. Mas tá tudo bem. Não tem roupa pra esse maluco aqui. Maluco. Vou colocar nele, então, esse cara aqui que dá autoridade. E um arco na mão dele também. Caramba. Dá pra fazer batalha noturna com esse exército aqui. Vamos lá. Um turno se recuperando é o suficiente pra me defender de um ataque. Shuzal não tá atacando o Liu Bei. Ele é um inútil. Esse cerco tá durando muito tempo. E ele até agora não tomou essa capital pra ele aqui. Inútil. Imundo. Sabe o que tá tomando comida? É as superintendências, né? Tem esse problema. Vamos vir aqui. Mais espólio. Mais renda de comércio. Menos reserva. Aí é foda. Aí você tá me prejudicando o jogo. Jogo fodido. Vamos vir aqui. Mais produção agrícola. Ah, é a hora de passar o turno. E rezar pra não morrer, galera. Vamos pegar uma pesquisa aqui. Mais exército. Mais renda. Isso aqui é o quê? Isso aqui é mais cavalaria boa. Vamos pegar isso aqui. Mais alcance de campanha. Meu Deus. Vamos passar. Tomara que eu não morra. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Se inscreva no canal. Ah, eu virei... Eu virei... Eu me declarei um dos imperadores. Legal. Ah, eu me declarei imperador. Agora eu tenho que destruir os outros, cara. Liu Yan é um desafi... É um desafiante do trono, né? Reino de Shun. Caralho! E reino de Shuhan. Eu tenho que destruir os dois. Maluco! Meu espião foi promovido a general. Meu amigo. Já era a hora, né? Da gente virar imperador da China, né? Se declarar um dos imperadores, né? It's about time, man. Deixa eu ver. Eu não quero que a revolta acabe com essa cidade aqui. Vou colocar mais bandido aqui. It's about time, mano. Motherfucker. Vamos declarar guerra contra esse cara aqui. Sem perder tempo. Olha isso, cara. Dois turnos pra cruzar um rio. Esse jogo é nojento, cara. Esse jogo é nojento. Olha isso, velho! Dois turnos pra cruzar um rio. Beleza. Eu posso colocar mais gente agora em cargos administrativos. Perfeito. Tiro ardente. Demorou pra eu virar imperador, hein? Esse cara aqui, que é o meu personagem infiltrado, ele tá num exército aqui. Deixa eu ver se eu posso sabotar alguma coisa do inimigo. Manter lealdade? Vou manter a lealdade dele comigo. Pronto. Agora ele me serve. Constrói uma rede infiltrada. Pronto. Gastamos uns pontinhos aqui. Mas agora a gente construiu uma rede infiltrada e ele é leal a nós. Se precisar de uma batalha, ele vai poder atacar. O inimigo... Olha isso, cara. O cara não ataca, não. Deixa eu ver a guarnição dessa cidade. Ela é boa. Rapaz, ela é boa. Vamos lá. Sem medo, vai. A gente tem que acabar com o Liu Bei. Derrota incontestável? Olha, cara. Eu acho que não, hein? O jogo subestima a capacidade de nossos trabucos. Eu vou fazer ele nos atacar em campo de batalha. Ele vai se ferrar. Vamos fazer uns negócios aqui, ó. Continua o cerco. Ele vai atacar a gente no próximo turno porque ele não é burro, né? O jogo sempre faz isso. Ah, que... Vamos acabar com o véio. Ou ele vai fugir da gente. Essa é uma possibilidade. Vamos lá. Correu. Mano, eu odeio esse... Cara, eu tenho um ódio profundo por esse personagem. Pelo velho. Cara, ele foge da gente. Opa. Não dá pra atacar a cidade. É foda, né? Eu chego aqui, meu movimento já tá reduzido. Tá bom. Vamos lá. Vamos atacar aqui. É nosso. Vitória incontestável. Beleza, é nosso. Reino de Shuhan. Eu não vou entregar isso aqui pra nenhum aliado. Ou eu entrego, hein? Pro... Pro nosso aliado não se ferrar. Eu vou entregar uma superintendência pro nosso aliado. Uma cidade. Vamos ocupar. Vamos ocupar. Eu acho que eu vou entregar... Eu vou entregar... Essa cidade aqui pro Salpi. Pro... Pro nosso aliado. Vamos lá. Imperador da China. Mestre de incenso. Vamos distribuir os cargos aqui. Mais exército, mais choque, mais armadura pras cavalarias. Isso é bom. Mais manutenção. Vai pra cá. Arauto ministerial. Nossa, eu tenho tanto personagem. Mais relação diplomática. Deixa eu ver... Vou colocar esse cara aqui. Conselheiro ministerial. Mais velocidade de investida. Maluco, eu tenho muita gente aqui. Deixa eu ver... Vou colocar os caras que eu já tenho aqui há muito tempo comigo. Vamos colocar como administrador de província. A minha mulher. Vamos colocar no lugar que tem a pior ordem pública. Que é aqui em cima. Pronto. Botar ela lá no... Mulher a gente faz isso. A gente manda a mulher pra longe. Entendente. Vamos botar mais espólio. Nossa senhora. Eu vou colocar todos os filhos que eu tenho, cara. Olha como é bom o nepotismo, galera. Olha como é bom fazer filho, cara. Caramba. Geral. Minha família inteira. Minha família inteira. Agora... Agora tá... Tá em cargo administrativo. Vamos colocar um filho pra casar aqui? Casa... Arranjar casamento. Casar com alguém da corte? Não tem como botar pra casar com a própria irmã, não? Não tem como botar... Não tem como fazer interior de Minas aqui, não? Deixa eu ver... Casa você que Samuel é aqui. Pronto. GG. Casei meus filhos aqui. Quer dizer, meus sobrinhos, né? São filhos do meu irmão, esses aqui. Olha só, maluco. Caramba. Eu ainda tenho minhas alianças, mas não com outros imperadores. Vamos vir aqui. Tratado rápido. Acordo comercial. Ah, turbantes amarelos. Vocês vão fazer acordo com a gente? Guerra? Ah, não. Vou declarar guerra com eles não, coitados. Vou cobrar a grana deles. Maluco, olha aí. Beleza. Agora a minha economia vai voar, maluco. Tem como fazer mais um trade? Tem como fazer até sete. Meu Deus. Lubu. Lubu, vamos negociar, lubu. Eu te dou dinheiro, tu faz trade comigo, lubu. Vamos lá. Shaopi. Meu vizinho, faz trade comigo, Shaopi. Pronto. Forcei os caras a fazer trade comigo. Apoiar a independência de vassalo? Não. Pacto de não agressão? Não. Paz? Não. Vamos acabar com todo mundo que estiver na nossa frente. Sobrou pouca grana. Agora que eu tô vendo. Ordem pública aqui. Eu tenho uns prédios que eu não vou fazer nada. Deixa eu ver o que vai revoltar e o que não vai. Isso aqui não vai. É. Eu tô bem. Caramba, que sorte. O Kong Rong não ataca. Eu odeio ele, mano. Vamos passar. Pera. Passar não. Tem gente aqui. E agora? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu já posso vir pra cá. Ah, o exército da maldita tá ali, ó. Vamos vir pra cá. Vamos ficar desse lado aqui. Vamos fingir que não tem ninguém aqui. Vamos ficar no modo emboscada, que é a melhor coisa que a gente faz aqui. Deixa eu ver se dá pra substituir umas cavalarias aqui. Não dá. É isso, mano. Vamos passar o turno agora. Resolveram nos atacar, é? Hum, vocês vão tomar no coco, maluco. Vocês vão tomar muito. Vamos lá. Vai voar pedra em vocês. Vamos lá. Aê, vamos lá. Posiciona geral aqui bem. Que a gente vai lançar a pedrada lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquela brincadeira ali que a gente conhece, né? Vamos levar nossa cavalaria pro local mais inteligente ali. Eu tenho cavalaria de arqueiros, né? Que são esses arqueiros de Xi'an aqui. É com eles que eu vou destruir as armas de cerco inimigas, cavalarias inimigas. É com eles que eu vou destruir os inimigos. Por isso que eu acho que o jogo não analisa as coisas direito, né? Nem cavalaria e nem arma de cerco. O jogo não sabe quando a gente vai ter vantagem. Os arqueiros vão vir pra colina. E a cavalaria de escudo vai vir pra cá. Olha isso, maluco. Ai, tomei pedrada. Tomei pedrada da catapulta. A catapulta me deu pedrada. Beleza, tô... Eita, eita, tá pegando aqui ou não? Tá pegando mais ou menos os caras aqui. Ah, vamos vir aqui e encher de flechados os caras. Que é a melhor coisa que a gente faz. Defensores da terra. Eu acho que eu vou só ficar atraindo o fogo deles aqui, né? Vamos ficar atraindo o tiro aqui. Aqui tá matando tudo. Não, filha da puta, não! Já deu errado aqui. Meio que deu errado. Vamos ficar atirando. Esses caras aqui conseguem correr e atirar ao mesmo tempo. Isso é muito bom. É o... É o ápice. Beleza. Atira aqui. Alá, mano. Dá pra matar os caras aqui enquanto a gente corre do general deles. Enquanto isso, a gente manda essa cavalaria pra cá. E pega os caras aqui. A gente tá atirando? Não, não tá no range das armas de seco ainda. Os caras ficam atirando o baluarte. Ativando o baluarte. Pra ver se tem vantagem contra a gente. Vamos atacar aqui. Vamos vir pra cá com esse personagem aqui. Eu acho que enquanto eles estiverem na dogfight, a gente tá bem. Porque eles vão ter que brigar. Eles vão ter que mandar pedrada na gente. Vamos botar duelo aqui. O cara não deixa a gente em paz, mano. Sai daqui, maluco. Chato. O Stalker. Beleza. Tá funcionando aqui. A gente tá segurando os caras aqui. Eu fiquei sem munição, mas eu tô bem. Vamos correr pra cá. Esse cara aqui duela? Ninguém quer duelar? Ninguém quer duelar comigo, não? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou tirar essa merda dessa escaramuça. Porque os caras não estão indo pro lugar que eu quero. Mas tudo bem. Vamos bater nesse outro cara aqui. A gente vai conseguir aos pouquinhos aqui. Eles já gastaram bastante munição com as armas de cerco deles. Vou meter porrada aqui, cara. Vamos vir aqui. Meu irmão, não tá matando ninguém. Beleza. Aqui o cara tá fugindo. Boa. Botamos o cara pra vazar aqui. Recua pra não morrer. Ataca esses merda aqui. Ataca a milícia de G. Vamos atacar esse cara aqui. Com esse cara aqui. Beleza. A gente tá botando outro general pra fugir. Nossas armas de cerco começaram a disparar. Essa batalha é nossa. Essa batalha é nossa. Boa. Ótimo. Nossa cavalaria se fudeu. Mas a gente acabou com os caras aqui. A mulher duela. A mulher não duela. Vem pra cá, mulher. Ô cara de mouse fudido. Aí, vem pra cá. Nossa cavalaria toda retardada indo pro canto aqui. Ataca esses caras aqui. Sai daqui, cara. Vinha da puta. Isso me deixa com muita raiva, velho. Os caras não lutam direito. Atira pedrado aqui. Eu vou atirar no capitão. Agora eu tô fudido. Onde é que eu atiro, velho? Cavalaria que não obedece, cara. O cara ficou aqui parado. Vamos lá. Boa. Conseguimos fazer o cara vir. Maluco. Que cavalaria filha da puta que não obedece. Aqui é nossa. O cara pode até atacar a gente pelas costas, mas ele tá fudido. Boa. Ganhamos aqui. Até o som deu aquela bugada, monstra. Ó, pedra aqui. Pedra aqui. Pedra aqui. Pronto. Irmão. Recua pra cá, filha da puta. Por que você tá no melee, cara? Por que esses caras tão fugindo aqui? Essa gangue de bandoleira. A gente tá... É nossa a vitória aqui, malu? Pronto. Ataca aqui. Não, cara. Não ataca desse jeito, não. Aí, vem pra cá. Eu vou ter que lutar. Deixa esses cavalos aqui que nem uns imbecil aqui lutando errado. Ative esse cara, moça. Pronto. Vai fugindo que nem o merda que você é. Os caras aqui andando pra lá. Ataca aqui, pelo amor de Deus. Boa. Arma de seco. Atira aqui. Atira aqui. Meu amigo. E atira aqui. Esses caras aqui estão tentando pegar a gente. Não tem o que fazer. Vamos atacar esse merdinha aqui. Se a gente não matar esse cara, a gente tá fudido. Esse cara tem que fugir pra gente ter vantagem. Sai daqui, estrategista. Você tá ferrando a gente aqui. Vamos pegar os guerreiros de Yue. Vamos mandar pra cá. Ataca aqui. Sai da porra. Aê. Atira aqui, meu Deus do céu. Esse cara que é o cavalo? Ele tá parado por quê, maluco? Anda, desgraçado. Ah, mano. Esse jogo... Eu vou dar um dano em área aqui, porque o cara não quer andar. Pronto. Pronto. Dei um dano em área. O cara não quer andar, velho. Ataca esse merda aqui. Meu, que batalha a fudir. O cara parou de correr, galera. O cara parou de correr do nada aqui, velho. O cara tava correndo, tava indo atacar. Ele parou do nada, velho. Mata esse maluco, pelo amor de Deus, cara. Três contra um. Vamos vir aqui. Eu acho que acabou aqui. Pronto. Chega de ir atrás, esse maluco. Volta aqui. Nossa senhora, cara. Aqui atrás a gente perdeu. Perdeu contra a Cavalarinha ou ganhou? Ah, que batalha confusa. Parou de correr de novo. Vem pra cá. Aê, conseguimos ganhar aqui, maluco. Eu avisei que essa batalha ia ser fudida, hein? Eu avisei que essa batalha ia ser fudida. Ganhamos. Foi fudida, mas a gente ganhou. São esses protetores do céu, mano. Essas unidades imperiais aqui são nojentas. Como é que enfrenta um negócio desse, cara? Agora, pronto. Ganhamos. Eu não acredito que a gente ganhou. Mas a gente ganhou. Beleza. Acabamos com esses merda aqui, cara. Os Trabuques fizeram um bom trabalho. A Cavalaria também. No começo a gente segurou a Cavalaria deles. Se não tivesse feito isso, teria perdido, tá? Se a gente não segura a Cavalaria do inimigo, a gente perde. Aquele cara vai fugir da gente. Não tem o que fazer. Vamos finalizar. Matamos um deles ainda. Não vai dar pra tomar o lugar, né? Deixa eu ver... Olha... E se eu matar esses... Eu vou liberar porque eu não sou de ficar matando facção honrada, né? Ah lá. Mateng fez acordo de paz com o Manhu. O cara atrapalhou minha logística. Eu odeio esse maluco. Com todo o meu coração. Guan Yu atrapalhou esses caras aqui. Ok. Por enquanto tá tranquilo. Uma revolta aqui. Ah... Eu vou defender essa revolta, caso precise. Meu espião foi promovido a administrador. Revolta iminente aqui, nessa região aqui. Eu acho que eu posso só dar upgrade na cidade e no Paiol. Que isso resolve a revolta. O velho... Olha esse velho. Eu não vou conseguir atacar ele, não. Ah... Olha os... Esse é o Zhang... Esse é o Zhang Fei, né? Vamos vir pra cá. Vamos... Vamos ser... Vamos ser bandido aqui, né? Olha isso. Eu tô naquela encruzilhada agora. Que o cara... Eu entro aqui, o cara vai embora. Aí eu saio daqui e ele volta. Eles vão ficar fazendo isso. Eu tenho certeza. Eles vão ficar me sabotando. Eles vão ficar indo de um lado pro outro. De um lado pro outro. Vamos pegar isso aqui. Mais moral. Vamos lá. Dá pra atacar? Derrota acirrada? Exigir rendição? Nem pensar. Eu vou deixar vocês morrendo de fome. Mais um turno. Pra vocês aprenderem a ser mais educados comigo. Vou continuar o cerco com vocês. Se a gente tiver que brigar de novo, a gente vai brigar. Será que eu consigo tomar o território do Shu Wang? Não nesse turno, né? Jogo maldito. Não nesse... Não nesse turno, jogo desgraçado. Deixa eu ver... Diminui aqui as paradas aqui. Revoltou do mesmo jeito, né? Não adiantou nada. Será que dá pra... Tomar essa cidade aqui num turno só? Ah, os caras são fracos, né? Vamos lá. Será que eu posso entregar isso aqui pra algum aliado meu? Vou entregar pra um aliado meu. Vamos lá. Pronto. Agora meu aliado... Tem um território... Gigante... Do meu lado. E ele vai me ajudar a destruir o meu inimigo ali. Quem é que tá na minha coalizão? Parece que o cara saiu da coalizão, galera. Vamos tentar chamar ele de volta? Que estranho. Eu acho que ele saiu porque eu declarei guerra contra... O cara, né? Remover salpida coalizão. Passar coalizão pra aliança militar. Não. Ninguém quer. Quem eu posso chamar pra minha coalizão? Será que eu posso chamar esse merda aqui? Não. Não vão aceitar. Eu bati tanto nele que não vão aceitar. Tornar o Wanshi nosso vassalo? Nunca. Ah, os caras nunca vão aceitar. Matang. Será que eu consigo chamar esse cara? Ah, tratado de plomar. Não tem como chamar. Beleza. Ah, essa mulher aqui tá pronta pra descer aqui a montanha e dar porrada em todo mundo, né? Ih, tem um maluco aqui, ó. Escondido. Ah, vamos fazer uma ambush. Uma emboscada maneira aqui. Se esse cara passar por aqui, eu derroto ele. Eu preciso tomar essa cidade pra mim aqui. É o único jeito de eu recuperar a minha honra depois da batalha que a gente fez ali. Enquanto isso, o nosso aliado vai se preparando, que eu preciso dele pra brigar, cara. Ninguém me atacou, cara. Isso é terrível. É terrível pros negócios que ninguém tem me atacado. Vamos lá. Ah lá, a fazenda é minha, trouxa. This is my farm now, man. Pronto, eu posso entregar pros outros? Não, vou entregar. Eu vou entregar pros meus aliados, apenas superintendências. O resto vai ser meu aqui. Deixa eu ver quem mais é imperador da China. Só o cara, eu aqui e o idiota que eu vou destruir. Lembrando, no Total War Three Kingdoms, se você tomar a capital do seu inimigo que se tornou imperador, ele perde a legitimidade, tá? Se você tomar a capital dele, já era. Você ganha a legitimidade ao trono. E ele perde. Vamos fazer mais um prédio aqui, mais bandidos. Aqui. Dá upgrade aqui. Beleza. Tem mais dinheiro agora pra fazer uma coisa ou outra. A passagem daqui merece um upgrade, né? Vai que o inimigo tenta dar a volta por aqui. Tem sempre essa sacanagem, né? Pencheng? Eu vou precisar de bandidos aqui. Os caras não estão tentando tomar nenhuma cidade minha, né? Dá pra ver que eles são bem inteligentes, pelo menos nesse aspecto. Mais alcance de campanha. Tem coisa boa aqui nesse lado aqui. Depois eu vou pegar mais moral e mais renda. Depois menos custo de construção. Tem coisa boa pra pegar aqui, cara. Arqueiro ruim. Eu queria umas unidades de império, né? Unidades imperiais com flecha de fogo. Eu queria as unidades boas do jogo, né? Deixa eu ver aqui o negócio do meu exército principal, do tigre branco. Deixa eu ver se dá pra trocar. Ah lá, dá pra pegar uns caras bons. Vamos pegar... Veteranos da onda branca. Que são os caras dos turbantes amarelos, né? E eu tenho acesso aos arqueiros mais poderosos do jogo já. Que são os defensores do céu. Só que eu não vou pegar eles agora, não. Deixa eu ver. Eu não tenho grana. Ah lá, eu tenho acesso a... Nossa, eu tenho acesso a um monte de lanceiro foda, cara. Marginal da montanha. Protetor do céu. Hum... Eu vou acabar com esses caras, velho. Com esses arqueiros aqui. Não vai sobrar porra nenhuma dos malucos pra gente ver. Vamos passar o turno de novo. Deixa eu usar pra fazer paz com algum idiota. Acho que não tem. Eu só tô em guerra com gente que eu quero matar, né? Vamos lá! De novo, cara! De novo a gente foi atacado pelo exército da Lady Me, cara. Essa mulher é muito nojenta, velho. Ah, que mulher filha da mãe. Vamos lá! Eu tenho arma de cerco agora, hein? Lady Me. Simbora. Aê! Vamos lá! Eu acho que eu vou meter pedrada só nos protetores do céu. Infantaria de jingue não é meu interesse. Vou meter pedrada aqui. Enquanto eu venho aqui com o meu general... E sua cabalaria... A gente tá tendo um monte de confronto assim, né? Com essas facções escrotas assim. Vamos lá! Vamos dar dano em área. Vamos cabar com esse maluco aqui. Eu não quero ficar preso aqui. Ficar preso não é uma ideia boa. Dá pra duelar com alguém? Ninguém quer duelar comigo. Essa mulher é forte, né? Vamos acabar com essa milícia aqui. Tá morrendo. Boa, acaba aqui. A gente tá metendo pedrada aqui, cara. Tá funcionando. Vamos mandar a nossa infantaria aqui de machado atacar. Pra gente não se ferrar. Vamos acabar com essa milícia de jingue. Vamos vir pra cá. Vamos lá. Ataca aqui. Maluco, a gente tá conseguindo acabar com os caras aqui. Com as armas de cerco. Tá funcionando. Eu espero que a gente consiga se defender agora, né? Vamos lá. Filho da mãe, cara. Tecnicamente... Vamos acabar com essa merda aqui. Tecnicamente a gente tá ganhando. Tá havendo aquele empate técnico, né? Derrubamos um dos merdas aqui. Talvez dê pra matar essa mulher aqui. Tchau. 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 Caralho! Aqui vai ser foda, cara. Vamos vim cá pro meio. Tecnicamente a gente ganhou aqui. Por enquanto. Vamos acabar com essa mulher. Não vou duelar. Agora o idiota quer duelar comigo. Olha isso, cara. É um filho da puta, não é? O cara... Eu fiquei um tempão tentando duelar com o cara e não queria duelar, não. Vou atacar essa mulher aqui com tudo que eu tenho. Beleza, parece que a gente derrubou ela. Olha o cara querendo duelar. O cara tinha o jogo inteiro pra duelar comigo. Ele simplesmente não quis. Agora que ele tá... Agora que ele tá ganhando de mim, ele quer duelar. Que escroto, mano. Vamos atacar aqui pelas costas. Sai do combate pra não morrer. Sai daqui do combate pra não morrer aqui. Vamos atacar aqui. Meu amigo, que luta foda. É muito foda, cara. Pronto, dano em área. Beleza, conseguimos pegar os caras aqui. Meu amigo, não acredito nisso. Caramba! Vamos pegar esse velho. Na porrada. Vamos comer o rabo desse velho depois que a batalha acabar. Você tá fudido, velho. Agora acabou o Liu Bei. O Liu Bei tá acabado agora. Com esse exército destruído, já era pra ele. De joelhos, senhorita Mi. De joelhos, Lady Mi. Nossa, quanto dinheiro, cara. Fama, fortuna. Eu vou matar esse cara aqui. Ah lá. Os caras estão solicitando aliados. Ah, eu vou pegar os dois. Um trabalho bom e dinheiro. Olha só, mano. Só item bom. Livro de ritos. O livro da Rito Gomes. O idiota dos... Olha isso aqui. Ele veio pra cá. Vou acabar com você, velho bêbado. Vitória incontestável. Adeus, bêbado. Eu quero capturar ele, mano. Pena que eu não vou conseguir, mas eu queria capturar ele. Será que consigo? Será, galera? Ah, não. Ele é camarada. Ele é rival dos outros. Eu vou matar esse maluco aqui. Tá muito longe de casa pra voltar vivo. Você tá muito longe de casa pra voltar vivo, velho bêbado. Vamos lá. Tá na hora de melhorar. Vamos colocar um cavalinho bom na mulher? É o seguinte. Eu preciso recrutar umas unidades melhores aqui, né? Vamos lá. Defensores do céu. Eu preciso fazer o exército imperial aqui. Peraí, maluco. Recrutei um arqueiro sem querer. Ah lá. Eu vou agora recrutar... O que eu tenho pra recrutar de espadachim que seja bom? Acho que nenhum. Do império, nenhum. Vamos recrutar só mais um machadeiro aqui. Esses aqui, vou deixar um só pra bufar. Você... Eu acho que... Né? Vamos recrutar aquele que tem flecha explosiva. Pronto. Nada de cavalaria nesse exército aqui. Agora sim. Agora tem uns negócios... Uns negócios bão. Esse cara aqui, o pôr de nível depois da batalha. Gostei. Gostei muito de ter usado esse merda aqui, cara. A gente... A gente tá humilhando os caras porque a gente tem cavalos e unidades superiores. O... Salpi, ele me ajuda? Derrota acirrada? Acho bom deixar morrer de fome mais um pouquinho, né? Batalha noturna. Pior ainda que eu não recebo reforço. Vamos deixar morrer de fome mais um pouquinho aqui. O cara prefere morrer de fome do que lutar, mano. O pior covarde que eu já... Olha lá o cara. Vitória... Maluco. Vitória acirrada. Batalha noturna. Haha. Vitória incontestável. É meu. Meu território. Meu. Meu território, motherfucker. Constrói aqui. Seja lá o que for. Acho que eu vou fazer um mercado negro aqui. Pronto. Buraki maqueto. Buraki maqueto. Agora é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ahn... Você. Eu acho que tá na hora de pegar umas unidades boas aqui. Uns defensores dos céus aqui. Pega aqui. Nada de unidade de bandido, não. Agora a gente tem unidades imperiais, cara. Pra que eu vou me preocupar com unidades de bandidos? Quando eu posso ser o fucking imperador da China? Agora a minha vida mudou. Nossa vida mudou. Estamos em um patamar novo. Temos mais comidinha e dinheirinho. Aqui acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu pegar... Por que que eu tenho esse espadachinho aqui com esse cara? Estranho, né? Vamos pra cá. Será que consigo chegar ali na marcha forçada? Não consigo. Eu consegui, se eu... Se eu conseguisse chegar, seria bom. Eu poderia fazer um cerco aqui. E tentar sabotar o meu inimigo. Eu acho que eu vou vir pra cá. Onde tem... 49% aqui de... Pois, eu vou fazer um cerco bonito. Vou fazer uma emboscada maneira aqui. Não, pera. O inimigo não vai passar por aqui, né? Uma emboscada aqui não seria interessante. É, não dá. Nem tem como fazer emboscada aqui. Vamos só ficar parado aqui. Vamos ficar de bait aqui. Eu quero que ele me ataque. Se eu ficar tentando fazer muita coisa inteligente, ele não vai me atacar, não. Vamos pegar mais reposição aqui nessa região. Pra gente acabar com o Liu Bei. Eu posso atacar aquela fazendinha ali, mas acho que vou perder. Deixa eu ver. Minha filha. Derrota acirrada? Derrota acirrada? Esse é o exército que a gente acabou de detonar, galera. Nossa. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente come a bunda do nosso inimigo, beleza? Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Three Kingdoms. A guerra pelo trono da China deu início. E tá mais interessante do que eu esperava. Fui. Fui.